Olá, Elivaldo, bom dia, boa sexta-feira. Você também, Nádia, você que nos acompanha, tudo bem, bom dia. Elivaldo, ontem foi dia de posse lá no Palácio de Karnak. O governador Wellington Dias deu posse aos novos gestores em mais uma etapa da reforma administrativa do governo do Estado. A principal alteração foi na Secretaria de Saúde. Saiu Francisco Costa e entrou o ex-prefeito de Parnaíba, Florentino Neto. O Salão Branco do Palácio de Karnak ficou pequeno para a solenidade que reuniu basicamente aliados do governo. Foram empossados pelo governador Wellington Dias os seguintes gestores. Francisco de Assis Oliveira Costa, como diretor-geral do Instituto das Águas. Hebert Buenos Aires de Carvalho, como diretor do Instituto de Terras do Piauí. Pedro Calisto de Oliveira, como superintendente de articulação e gestão governamental. Francisco Jordão Costa Filho, como superintendente do desenvolvimento do artesanato piauiense da Secretaria de Cultura do Estado. O governador Wellington Dias indicou para a presidência da Gespisa o ex-superintendente regional da Caixa Econômica Federal, Emmanuel Bonfim Veloso. Já Florentino Veras Neto, ex-prefeito de Parnaíba, segue para a Secretaria Estadual da Saúde. Uma das pastas mais importantes da gestão de Wellington Dias. Com essa, Florentino reforça sua influência política na cidade de Parnaíba. Eu venho de uma história de 21 anos trabalhando na Fundação Nacional de Saúde, uma organização que tem 100 anos de história construindo o modelo de saúde pública que nós temos hoje. E com essa experiência administrativa na Fundação Nacional de Saúde, com a experiência de ter passado por vários cargos públicos, eu chego a ser o gestor público da saúde, desse sistema de saúde pública do Estado do Piauí. Nos bastidores, Florentino recebeu o apoio de seu antecessor. O Florentino, pela experiência, é uma pessoa que já passou pela gestão da segunda maior cidade do nosso Estado, é conhecedor muito bem da área de saúde, acreditamos que vem com as condições de dar continuidade desse trabalho, poder alcançar alguns pontos que não foram possíveis durante esse período. Com essas adequações, o governo conclui a reforma administrativa que havia iniciado no início do ano e promove mais celeridade nas áreas consideradas estratégicas para o desenvolvimento do Estado. Mas, para a nossa equipe de reportagem, ele disse que não fechou um ciclo, e sim fez apenas algumas adequações na administração. Quem é governo faz alteração sempre que necessário. Aqui o que a gente tem é uma situação em que o presidente do Instituto de Terras era um procurador, houve uma decisão do Supremo de que procuradores não podiam atuar no executivo. Aqui, achei por bem que um executivo com experiência, se o superintendente da Caixa Econômica do Piauí, o Evert Buenos Aires, fosse para o Instituto de Terras. E nós precisamos priorizar essa área de água e saneamento. Fiz um convite aqui também ao doutor Francisco e trouxe uma pessoa que também é da área da saúde, que é o Florentino, já foi secretário de saúde, é da FUNASA, da Fundação Nacional de Saúde. Enfim, e também com certeza vai fazer um bom trabalho. Bom, Elivaldo, eu quero saber duas coisas. A primeira, como é que vai ficar caso o prefeito de Parnaíba, uma cidade que tem quase 200 mil habitantes, está sendo administrada pelo prefeito Monsanto do PSC, que é adversário político ferrenho do Partido dos Trabalhadores, se ele precisar de uma audiência, ele deve precisar, com o secretário de saúde, vai acontecer? É preciso que aconteça, porque a relação dos dois é a pior possível. A transição lá em Parnaíba de Florentino para Monsanto foi a pior possível, a mais embaraçosa que se possa imaginar. E a posse aconteceu, já estamos aí com quase cinco meses de mandato, a relação da mesma forma, PT, Monsanto, administração atual e a anterior, é choque todo dia de manhã e tarde de noite. Então, essa relação é de madrugada, não existe. Agora, são dois homens públicos. Agora, Florentino não é mais um ex-prefeito de Parnaíba apenas, ele é o secretário de saúde, uma pasta importante, inclusive, vai ficar com a administração do hospital regional de Seu Arco Verde. Não passou para a fundação hospitalar, não. Fica com a secretaria de saúde e toda a estrutura lá de Parnaíba. Ou seja, Florentino é o gestor da saúde lá na cidade de Parnaíba. Então, vai ser necessária uma boa relação administrativa, administrativa, eu não diria nem pessoal, mas administrativa institucional entre o gestor da saúde do Estado e o prefeito da segunda maior cidade do Estado. Como dizia um filme aí muito famoso, Alguém Tem Que Ceder. Alguém Tem Que Ceder. A outra coisa que eu quero saber é sobre a GESPISA, que mudou de presidente, sai Raimundo Trigo, entra Emanuel Veloso. A gente tem a foto aqui, quando o governador Wellington Dias vão estar assinando o termo de posse. A gente tem tido muita dificuldade na GESPISA, todos nós temos acompanhado a situação da empresa. O fato mais recente essa semana, Alivaldo, foi que os funcionários impediram a entrada dos funcionários da EGE, que foi a empresa vencedora da licitação, por enquanto está vigorando, está vigente, o contrato que foi assinado com o governo do Estado. E qual vai ser a missão do novo presidente? Que ainda vai ser sabatinado pela Assembleia. Pela Assembleia, precisa. Pelo menos, a GESPISA ainda não foi extinta, ainda. Ela existe lá, ainda no papel direitinho. O Estado é o sócio majoritário da estatal. Agora, o ex-gestor, Raimundo Trigo, fez um bom trabalho, é um técnico, um trabalho fundamentalmente técnico. Mas eu acho que ele não conseguiu uma das missões que teria que fazer lá, que era exatamente colocar uma imensa pá de cal na cova da GESPISA. A GESPISA está em fase de falência total de extinção da estrutura administrativa do Estado. Essa é que é a verdade. Eu imagino que esse vai ser o papel do Emanuel Veloso, ex-superintendente da Caixa, de exatamente acabar de vez, botar pá de cal na cova da GESPISA, na estrutura administrativa do Estado. Já que o Instituto das Águas, a expectativa do governo é tirá-lo do papel, passar a existir de fato e de direito nessa relação aqui em Teresina com a EGEA, que é abastecimento d'água e esgotamento sanitário. Pelo menos até agora, hoje, sexta-feira, 12 de maio, não se fala em a GESPISA, é a EGEA. A EGEA foi quem ganhou lá a licitação, é que tem um contrato com o governo do Estado. Então, a EGEA que é responsável hoje pelo abastecimento d'água e esgotamento sanitário. A GESPISA, então, tem alguma coisa aí no interior, tem a estrutura da estação de tratamento d'água aqui da Zona Sul e precisa dessa transição com a empresa que hoje é responsável por esse contrato de subconcessão. Eu acho que o Emanuel, agora falando assim mais diretamente, administrativamente, o Emanuel, ele terá essa missão de possibilitar uma transição acelerada para que as coisas faltem à normalidade nesse quesito de abastecimento d'água e esgotamento sanitário na capital piavense. O Olival trabalha muito na política, mas trabalha também no setor produtivo. Então, vamos ver os destaques do Piauí que trabalha desde o final de semana. Bom Jesus, no sul do Piauí, tem pouco mais de 25 mil habitantes. Cidade com desenvolvimento econômico em ritmo acelerado graças à produção no campo, o agronegócio. E a região mais produtiva é a Serra do Quilombo. A paisagem muda completamente. A colheita já está na fase final e os campos mais produtivos. E este ano tem novidade no Cerrado. O feijão virou produto nobre do agronegócio. Aqui no Piauí, o feijão é lavoura típica da agricultura familiar. Em Bom Jesus, cultivado nas áreas mais baixas, no Vale do Rio Gurgueia. Mas a cada ano, começa a conquistar espaços no agronegócio. E nos cerrados da Serra do Quilombo, já é lavoura bem notada. O feijão desperta produtores. Mas é a soja a rainha dos cerrados. De um total de 4 milhões de toneladas de grãos, projetadas para a safra deste ano, 2 milhões e 200 mil toneladas são de soja. Para o secretário de Agricultura de Bom Jesus, a colheita de grãos repercute na economia do município. Este ano, uma safra excelente. Essa safra é muito boa. Tanto aqui nos cerrados, com soja, com milho, com feijão. Daqui a pouco, com milheto. E também teremos uma safra muito boa lá na agricultura familiar. Outro Piauí, Nádia. Outro Piauí. E este ano, com mais expectativas, já que os agricultores e os produtores tiveram uma safra muito ruim, há uns dois anos atrás, e no ano passado também, com boas perspectivas para este ano, inclusive de acordo com os números mais recentes, que foram divulgados ontem pela Conab. Segundo a Conab, confirma a tendência de safra recorde no Piauí. O último levantamento, feito agora, no mês de maio, início de maio, no final de abril, projeta uma safra de grãos de 3,5 milhões de toneladas. Só a soja que a gente viu aí, vai ver amanhã e depois no Piauí que trabalha, a colheita chegou, Nádia, a 2 milhões de toneladas. Em seguida, aparece o milho, com 1 milhão de toneladas. Ou seja, o agronegócio piauiense mostrou força nesta safra de 2016-2017. E o Piauí que trabalha, você acompanha a demonstração dos números da Conab na região de Bom Jesus, no sul do Piauí, amanhã às 7 horas, e reapresentação no domingo, mais cedo, às 9 horas. Por que, Nádia? Às 9 horas da manhã que eu trabalho, porque às 10 horas nós teremos a reapresentação do especial Fátima, 100 anos de aparições. Amanhã, dia 13, faz 100 anos que Nossa Senhora apareceu aos pastorinhos em Fátima, em Portugal. Nós estivemos lá, preparamos uma reportagem linda que você vai assistir amanhã, ao meio-dia e meia, se você não tiver oportunidade, ou quiser rever no domingo, às 10 horas da manhã também. Vamos à última de hoje, Alevaldo. Nádia, ontem, nos bastidores das posses no Palácio de Karnak, uma outra posse, só que no Executivo. Não no Executivo, e sim no Legislativo. Ontem, o governador Wellington Dias conversou com o deputado Isma Marques. Não revelou o teor da conversa, mas as paredes do Karnak revelaram que a conversa foi em torno de uma possível convocação ou convite para Isma Marques assumir, não a funda-leges lá na Assembleia Legislativa, mas sim a ouvidoria geral do Estado. Voltou à tona essa possibilidade. Caso isso ocorra, Bessá, Bessá filho, filho do ex-deputado, Bessá, suplente, assumiria mandato na Assembleia Legislativa. A conversa foi tão evoluída nos bastidores que, segundo informações, essa posse poderá acontecer ainda hoje, lá no gabinete do presidente Temista Cruz Filho. Mas o próprio presidente também fez mistério em relação a essa possível posse de mais um suplente na Assembleia Legislativa, Nádia. Obrigada, Alevaldo. Bom final de semana. A gente libera aí sábado e domingo. Segunda-feira esteja de volta, que é cedo às 7 horas da manhã.